E aí galerinha, inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like Nesta grande cidade temos dois super-heróis Antigamente só existia só o espigame Agora veio o Homem-Aranha combater toda a maldade Protegendo sua cidade com sua teia de aranha O espigame, ele está observando Vamos fazer uma parceria, Spider-Man e Homem-Espiga Tudo começou quando eu comi uma maçã Senti meu corpo estranho, saindo choque pelo meu corpo Transformei espigame Espigame No meu caso aconteceu, eu fui picado pela Uma aranha gigantesca, eu ganhei poderes Eu sou demais Toma, receba, aqui um incrível Homem-Aranha Combatendo toda a maldade e trazendo a paz para a sociedade Volta aqui vilão, eu vim te pegar Não adianta se esconder, o espigame vai te achar Eu desisto de te trollar, você não sabe nem brincar Bora espigame, juntos somos mais fortes Eu sou o incrível Homem-Aranha com grandes poderes e teias de aranha E eu sou o herói das crianças com meu poder da pipoca Tamo junto galerinha, cola comigo que vocês brilham Assistam também e se inscreva no canal